Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Mais uma semana da nossa segunda temporada aqui do Fala na Cara. Eu sou a Paula Otávio e a gente vai andar, redescobrir, redescobrir pessoas importantes aqui do nosso município de Quema do Rio Claro, futuramente também da região, por que não, né? E hoje recebo uma convidada que é minha amiga, uma pessoa de sucesso, uma mulher de sucesso, ela que é empreendedora, jovem, talentosa e tá cheia de novidades pra contar pra gente, tá? Mas antes de divulgar quem é ela, não esquece de se inscrever no nosso canal, tá? youtube.com.br portal OndaSul. Vamos lá com vocês, gente? Ela, Gabriela Mendonça Faria, Gabi Garimpei. Muito bem-vinda, meu amor. Obrigada. Tô amando receber você aqui. Batemos altos papos já, né? Com a câmera desligada. Tô sabendo cada coisa maravilhosa e agora vai preparada pra dividir com todo mundo. Preparadíssima. E ó, eu já tô começando o programa hoje de uma forma diferente. Quem acompanha o Fala na Cara desde a primeira temporada sempre me vê maquiada, cabelinho pra trás, diferente. Hoje eu tô sem maquiagem, tá? O cabelo, coisa rápida, mas é pra começar abordando essa questão, Gabi. Você trabalha com a mulher, você trabalha com o visual e você mudou o seu visual. Por que você fez essa questão de transição capilar? Que inclusive tá linda. Ah, obrigada. Primeiramente, queria agradecer o convite, né? Fiquei muito lisonjeada de estar participando desse quadro tão legal. E realmente isso, essa é uma nova fase, né? Que eu estou vivendo. Essa minha fase mais natural. Então, o que aconteceu? Uns dois anos atrás, eu acho que vem muito dessa fase do amadurecimento da mulher, né? Então, eu comecei a não me olhar no espelho, a me olhar no espelho e não me identificar tanto, sabe? Porque o meu cabelo natural, ele é ondulado, né? Só que desde os meus 15 anos, que eu vou fazendo chapinha, vou fazendo alisamento. Então, acaba que eu meio que tava meio que perdendo a minha identidade e eu comecei a entrar nessa crise existencial. Eu acho que foi uma crise existencial por um todo, pra ser sincera. E eu falo que foi muito por isso. Eu me olhava no espelho, parece que, não sei, eu não tava me identificando tanto mais com aquele cabelo liso. Eu queria realmente me ver natural, saber como que eu ia ficar com o cabelo, né? Meu cabelo natural. E eu tô adorando. Tá sendo um desafio, né, gente? Porque, meu Deus, muitos anos de química no cabelo. E é um processo um pouco demorado. O meu cabelo ainda não tá 100% natural, porque como eu fiz muita química, né? A gente praticamente já tirou toda a química do cabelo. Que bom! Mas quando eu lavo ainda, ele não fica assim 100%, né? Mas, eu acho que daqui um ano, um ano e meio, a gente já vai tá 100% natural aí. Ai, mas é importante que você tá feliz, né, amiga? Graças a Deus. Mas por que você começou a fazer química no cabelo tão jovem, assim, com 15 anos? Essa questão estética, pertinho de você, algum outro fator externo? O que aconteceu? Eu acho que... Ah, é questão do... Às vezes, bullying na escola, né? Eu era muito nova, meu cabelo era muito armado. E assim, é... Ah, eu acho que é coisa de adolescente mesmo, sabe? De... Parece que a gente não... Nada tá bom, né? Nada que a gente gosta, tudo a gente quer mudar. Tanto que hoje, eu falo muito pra minhas priminhas, porque as minhas priminhas também tem cabelo enrolado. Eu falo pra elas, pelo amor de Deus, não mexam no cabelo, porque minha mãe sempre foi contra, né? Mas, aquela coisa mesmo, de adolescente, aí foi mudando, mudando... Mas, eu acho que isso faz parte da questão do amadurecer mesmo da mulher, né? E essa questão sua, você se vê melhor assim. E essa questão sua, que você tá falando, inclusive, da adolescência, você sempre teve esse espírito empreendedor? Até chegar à construção da Gany Pay? Como era esse perfil seu? Eu sempre fui muito disso. Desde pequenininha, minha madrinha vendia Avon, Natura, essas coisas de revistinha, sabe? Eu sempre fui de vender, fazia bombom pra vender na escola. Minha mãe fazia beijo quente, eu vendia na escola. Adoro. Eu sempre fui muito independente. Sempre gostei muito de ter minha liberdade, de ter meu dinheirinho, né? Eu sempre fui assim, desde pequenininha. Minha mãe, inclusive, ela morou uns anos em Caldas, né? E ela vinha final de semana, ela comprava miçanga, comprava uns trens... Gente, eu morro de vontade de achar, sei lá, alguma recordação, alguma foto disso. Eu fazia pulseira pra vender, sabe? Essas coisas. E vendia tudo? Vendia. Ai, eu sempre fui... Eu não sei se o povo comprava de dó. Eu tô passada. Mas, eu sempre vendia, sabe? Eu sempre fui muito, tive muito esse tino, né? Sou muito comunicativa, eu sempre gostei de vender alguma coisinha. Eu amo contato com o público, né? Então, eu sempre soube que esse era um dom meu, que provavelmente eu ia trabalhar com isso futuramente, né? E eu trabalho desde muito nova, né? Então, mas sempre mais por conta disso, de ter meu dinheirinho, de querer comprar minhas coisinhas. Eu amo, 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 sou apaixonada. E aí você cresceu, esse espírito empreendedor também cresceu. Você sentiu a necessidade de fazer mais dinheiro, obviamente, pra suprir as suas necessidades. E foi fazer a faculdade. Você fez a faculdade de ADM? Sim. Foi? Formada de administração. E essa faculdade que você fez de ADM, ela foi justamente já focada na Garimpei? Como era? Como foi esse processo pra você dentro da faculdade? Eu já sabia que eu queria... Você já tinha essa visão? Já. Eu já sabia que eu queria empreender, né? Eu já tinha... Eu acho que poucas pessoas sabem disso, mas eu já vendi roupa também. Assim, não foi uma experiência que eu gostei, inclusive eu detestei. Por quê? Ai, porque nossa roupa é um mercado um pouco... Na minha concepção, é um mercado um pouco mais difícil de trabalhar, né? Não era uma coisa que eu me identificava. Eu sempre fui apaixonada com acessórios, né? Sempre. A minha vida inteira, desde pequenininha. Então, aí eu tinha aquela coisa... Ai, meu Deus, vou fazer uma faculdade? Vou fazer uma faculdade de quê? Então, optei por fazer administração. Na época, eu passei no Enem em economia, mas não tive interesse de fazer. Optei por fazer administração de empresas, mas pensando nessa parte que poderia me dar um apoio, um suporte aí. Pra vida empreendedora mesmo. Foi uma experiência muito positiva, foi muito legal. E na minha primeiro semestre da faculdade, a gente tinha uma matéria, se eu não me engano, chamava, porque agora não é mais esse portfólio lá, mas eu acho que chamava Práticas Gerenciais. Onde a gente tinha que abrir uma empresa fantasia, né? Eu tive essa matéria em todos os semestres da faculdade em si. E aí foi onde eu tive a coragem de começar a empreender no ramo de acessórios. Eu já tinha delimpei na cabeça, já estava tudo pronto. Meu CNPJ já estava tudo montado, tudo certo. Aí eu resolvi começar e graças a Deus teve uma aceitação fantástica. E a garimpei existe há quantos anos, Gabi? Nove anos. São nove anos? Oito ou nove anos. Nossa, são muito tempo já, gente. Quase uma gestação, né? Uma criança pré-adolescente. Já é uma criança. É um pré-adolescente. E essa questão da loja física, ela é uma realização de um sonho seu? Você tinha essa vontade de criar essa loja física pra quem já trabalhava dentro da internet? Sinceramente, não estava nos meus planos. Não, por quê? Não estava, Paulo. Por que que acontece? O propósito da garimpei sempre foi trabalhar com esse lado do e-commerce, né? Tanto que o site eu já tentei colocar no ar duas vezes, né? A gente já está num processo mais profissional agora de implementação do e-commerce. Eu estou com uma equipe especializada por trás, me dando total apoio. Crescemos, né? Graças a Deus. Então, logo, logo, a gente já vai estar aí nas plataformas. Eu acredito que até no máximo, comecinho do ano que vem. Mas a loja física mesmo não era um objetivo. Só que o que aconteceu? Eu fui crescendo de uma forma, porque eu trabalhava com atendimento personalizado. Então, como que funciona? Eu ia na casa da cliente, ou o cliente ia na minha casa, e eu fazia os atendimentos assim. Só que chegou num ponto que eu estava perdendo venda, porque eu não estava conseguindo atender todo mundo. Uau! O que que acontece? Eu ia atender na sua casa, por exemplo. Eu agendo um horário, eu vou atender na sua casa, mas eu consigo atender só você. Exato. Então, estava me dificultando por conta disso. E todos os anos, a gente participa daquela feira de Natal que tem no GEC. Inclusive, sou eu, sou uma das organizadoras também. Quando chegava a época de feira de Natal, as clientes todas chegavam lá pra comprar, comentavam. Ah, não, você devia ter uma loja. Ah, não, você devia ter algum lugar. Que não sei o que, que não sei o que. Ah, em 2020, eu peguei e já falei, falei assim, não, já vou começar a me estruturar pra isso. Dentro de uma pandemia, vixe. Ah, Otávio, 2020 foi o ano que a loja estourou. Uau! A loja estourou na pandemia. Olha como é que é o negócio, né, gente? O tal do negócio, o tal da visão é uma coisa muito doida. Porque eu tinha pra mim que o trabalho durante a pandemia deixou muita gente descrente, né? Muita gente se perdendo pra você, não. Foi totalmente o contrário. Foi totalmente o contrário. Ó, o que que aconteceu? 2020 também, eu acho que foi um ano que eu me dediquei mais, pra te falar a verdade. Pra mim, pra ser muito sincera, eu não vou ser hipócrita, não. Foi um ano que eu fiquei mais no carmo, né? Porque antes eu não morava aqui. Então, eu fiquei mais aqui, eu resolvi realmente dedicar, né, pra loja. Então, sim, foi um ano sensacional 2020 pra nós. No começo de 2021, ano passado, né, eu inaugurei a minha primeira loja lá em cima, lá na praça. Que foi sensacional também. Só que a loja era pequenininha, nasceu a OTK também, né? Que é a minha marca de óculos de sol e armações de grau. O espaço foi ficando pequeno. E aquela coisa, aí surgiu a oportunidade de eu descer pra cá. E olha pra você ver como que as coisas são. Eu falo, eu conto essa história, eu até arrepio. Em 2019, se eu não me engano, acho que foi 2019, eu já tinha procurado a arquiteta, né, pra fazer o projeto da loja. Que eu ia abrir a loja física em outro local. Aí a gente fez o projeto, tudo certinho, aí não deu certo. Eu fui no ponto que eu tô hoje, olhei, só que assim, pra mim era inviável, né? Eu não tinha condições de ter um ponto ali. Mas ali sempre foi o meu sonho. Sério? Por quê? Sempre foi o meu sonho. Sempre foi o meu sonho. Olha só, gente. A gente já tinha um projeto, né, pra me abrir em outro lugar. Mas ali sempre foi o meu sonho. Só que ali, no momento, não tinha condições. Eu não tinha capital pra me investir ali. Aí, quando eu fui abrir lá em cima, eu fui ali de novo. Cheguei lá e o proprietário do Código falou pra mim. Falou assim, nossa, fechei contrato com outra pessoa semana passada. Eu falei assim, gente, não era pra ser então, né? Não é possível. E tá tudo bem. Aí, no início desse ano, o pessoal da consultoria, né, a gente fez uma reunião de alinhamento estratégico do ano de 2022. Aí, eles pegaram e comentaram comigo, falou assim, ó, a gente precisa, né, investir mais questão da infraestrutura. A loja já tá pequena, a gente precisa ir pro outro local. Vamos dar uma volta pra gente ver os pontos comerciais disponíveis na cidade? Entramos no carro e fomos. Na hora que eu passei, a gente passou aqui. Aí, eu peguei e mostrei pro André, que é o meu consultor lá da RTL. Aí, eu falei assim, nossa, aqui é o meu sonho. Ele falou assim, ó, e por que não agora? Eu falei assim, ai, será? Aí, eu falei assim, vamos ver, né, não gostei daqui. Aí, a gente fez a análise tudo direitinho e era pra ser. Começou a caber no orçamento. Começou a caber no orçamento, gente. E deu tudo certo. Falou, tá? Nossa, eu falo assim, que foi uma benção, um presente de Deus mesmo. E a loja é linda, né? É tudo na hora certa, né? A loja é maravilhosa, a tua cara. Falar na tua cara, falar uma coisa. Você sabe, mulher, aparentemente, calma. Mas, já me confidenciou aqui que você é muito ansiosa. Tem várias crises de ansiedade. Por quê? Isso surgiu também junto com a garimpeia. Vamos falar daqui a pouco da OTK também. Surgiu junto com isso? Esse movimento frenético de trabalho e de construir e de mudar de local te deixou uma mulher ansiosa? Na verdade, não. Por incrível que pareça, assim, o meu ápice, né? Eu já tive depressão, tive síndrome do pânico, né? Tenho um transtorno de ansiedade muito forte. Eu faço tratamento desde 2018. 2018 foi uma fase muito difícil na minha vida. Por que que aconteceu? Eu formei, eu não tava feliz com a minha formação. Sério? Eu formei e me deu aquela crise de identidade, sabe? E agora? E agora. Nossa, isso é horrível. E eu acho que 80% das pessoas que formam passam por isso. Eu passei. É batata. Você não tá sozinha, gente. Então, eu tive muito essa crise de identidade. Tipo, meu Deus, formei. E agora? Eu já tava com a loja andando, né? Mas, assim, eu não levava a loja tão profissionalmente, pra ser sincera. Eu vendia, sempre vendi muito bem, não posso reclamar. Mas eu não levava de uma forma tão profissional. Então, me deu aquela crise de ansiedade, de identidade também. Meu Deus, e agora? E eu tive uma depressão muito feia. Foi, assim, uma fase muito difícil da minha vida. Tanto que eu voltei por conta disso. Eu não morava aqui, né? Foi uma fase muito, muito desafiadora. E eu comecei a entrar com os medicamentos fortes. Fazer tratamento com psiquiatra também, né? Tomava remédio. E foi muito difícil pra me aceitar. Porque, pensa bem. A gente pensar. 24 anos eu tava naquela fase gostosa de passear, pra festa, de beber, de aproveitar. Aí, você entra num consultório médico. E o médico te fala que você vai ter que mudar completamente a sua rotina. Que você não pode beber. Que você vai ter que tomar um remédio controlado. Então, acaba que a gente assusta, né? Claro. De princípio. Inclusive, eu dei muito trabalho pra me aceitar esse início. Foi muito difícil. A minha mãe teve que me levar praticamente à força pro médico. Porque eu não queria ir de jeito nenhum. Amiga, que situação. Você não conseguiu encarar bem esse começo? Não consegui. Até eu começar a tomar os medicamentos e ver que realmente tava me ajudando muito. Então, logo que os medicamentos começaram a fazer efeito. Que eu comecei a entender o que que tava acontecendo. Graças a Deus, as coisas começaram a entrar no eixo. Então, eu fiz o tratamento durante uns bons anos. Mas eu tô sem tomar medicamento desde... Acho que dezembro do ano passado. Você tomava quantos remédios, você lembra? Quatro remédios. Quatro remédios. Três, quatro remédios por dia. Todos eles, tédio preto. Pra ficar, abaixar essa ansiedade. Controlar a ansiedade, né? Eu não dormia. Ah, é uma arte coisa. E aí, passou esse ano tão horrível, nebuloso, que foi 2018. Você começou a se entregar mais pra loja, pro seu trabalho. Hoje tá sem medicação, tá aqui, belíssima, ótima. E como foi essa construção da UTK? Ela surgiu, essa empresa nova, ela abriu... Por quê? A partir de alguma necessidade sua? De não ser só garimper acessórios? É... Eu não sei se você lembra, mas o meu forte sempre foi óculos e bolsa, né? Ah, e a tua bolsa é tudo. Óculos, bolsa e relógio. Tanto que, eu comecei a vender semijóias, não sei se você sabe disso, mas quando eu abri a loja física. Antes eu não trabalhava com semijóias, né? Nossa, porque é verdade, eu não tinha lembrança mesmo não. É, eu sempre trabalhei com óculos, bolsa, carteira e relógio. Nossa, só que eu sempre trabalhei com réplica, né? E eu comecei a estudar muito esse mercado, comecei a identificar, né? E eu queria, é, sempre, sempre, sempre eu tenho na minha cabeça que eu preciso oferecer o melhor pro meu cliente, o melhor pro meu cliente, o melhor pro meu cliente. Então, eu comecei a trabalhar muito em cima disso, sabe? E aí, o que é que aconteceu? Quando eu trabalhava, né, com esse atendimento personalizado, 90% das minhas clientes falavam pra mim, Ah, Gabi, por que você não trabalha com semijóias? Ah, trabalho, traz tal coisa. Só que pra mim não tinha como, Paulo, porque essas coisas são coisas muito miudinhas também, é muito difícil, né? Aí, eu peguei, quando eu decidi abrir a loja física, eu ainda comentei com a minha mãe, eu falei assim, Mãe, eu preciso agora também entrar nessa questão das semijóias também, que pra mim seria uma coisa, um desafio novo, né? E, desde o início, eu falei pra minha mãe, eu falei assim, ah, eu, quando eu for abrir a loja física, eu estudei muito, Paulo Otávio, estudei muito mesmo, eu estudo até hoje, pra falar a verdade, assim, os melhores fornecedores dos segmentos que eu trabalho. Porque, assim, são duas coisas, são dois essenciais na loja, que é a questão do produto, né? Que eu procuro sempre atender o meu cliente com o melhor produto possível e atendimento, que é uma coisa, assim, que a gente tá sempre estudando, a gente tá sempre trabalhando em cima disso, porque é primordial na minha empresa oferecer um atendimento de excelência pro meu cliente, né? Então, o que mais foi sendo o divisor de águas na minha vida foi que eu não fui me identificando mais com a qualidade dos produtos que eu tava oferecendo. Eu sempre queria oferecer melhor, né? Isso é uma coisa óbvia. Foi tanto por conta disso que agora também eu criei a marca de bolsas, né? Agora eu não trabalho mais com réplica de nada. Nada? Nada. É tudo seu agora? A parte de semi-joias ainda não, mas eu tenho a OTK, né? Que é a minha marca própria de óculos de sol e armações de grau. Tenho a marca própria também de bolsas e carteiras, que é a Garimperi, né? Acessórios também agora a gente tem a confecção de bolsas e carteiras. E os relógios, que eu não tenho como eu parar de vender, assim, que eu vendo demais, eu trabalho com a Oriente Relógio, né? Que é uma marca excelente no mercado. Gabi, essa questão de bolsas sua, ela veio depois daquela viagem sua pra Dubai? Não, não. Bolsas já era uma coisa também que tava programado pra gente já começar a empreender, né? Porque a Garimperi Acessórios, a empresa, de uma forma geral, a gente tá alçando novos voos aí, que eu não posso falar nada por enquanto, mas que eu precisei fazer isso, né? É... Que você até tava fotografando algumas bolsas, que seriam de uma nova coleção. A gente já lançou. Já lançou. Já lançou. Já lançou já a coleção inspirada em Dubai, né? Eu já tava estudando já essa questão das bolsas. Só que o que acontece? Eu ia lançar a marca de bolsas e tava programado pra gente lançar em maio desse ano. Já tava, a gente já tava todo no processo aí, inicial. Só que quando veio a questão da mudança aqui pra baixo... Da loja. Eu já falei pros meninos, porque eu deixei os meninos da consultoria doidinhos. Gente, pelo amor de Deus. A gente já tem que lançar essa marca de bolsa agora. E fui fazer... Nossa senhora, deixei minha design desorientada. Todo mundo doido pra gente conseguir, pelo menos, fazer uma demonstração, né? Porque, graças a Deus, com a mudança, a gente teve uma visibilidade muito maior. Então, já seria muito interessante a gente, né? Lançar. Aproveitar a oportunidade. E, graças a Deus, teve uma aceitação muito melhor do que a gente esperava no mercado. Hoje em dia, aí, tá só crescendo. E por que Dubai? Dubai... Ah, era meu sonho que ia ser Dubai. Na verdade, eu amo viajar, né? Eu já tava com duas viagens internacionais compradas pra 2020 e 2021, que eu não consegui viajar por conta da pandemia. Então, tem essas duas viagens ainda pra eu fazer. Ai, qual que é a Hermes de Dubai? Cota pra você, vai! Mas fala do que lado que é, na Ásia, na onde? É, é segredo. São dois países, então, ainda. Aí, gente, olha que ela é chique. É na Europa. É na Europa? Sim. Você gosta da Europa, muito europeia, chiquérrima. E aí, conta? Aí, você acabou fazendo essa viagem. Então, aí, Dubai foi um surto. Assim, na verdade, meu sonho sempre foi ir pra lá. Sempre, 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 sempre. E aí, teve um dia que eu acordei e eu tava muito estressada e uma amiga minha me mandou mensagem, que é a dona da agência de turismo. Ah, amiga, eu tô com uns pacotes legais pra Dubai, você sempre me falou que você queria conhecer lá e tal. Vamos embora. Eu falei assim, ah, quer saber de uma coisa? Eu vou. Aí, eu peguei e mandei mensagem pra um monte de amiga minha. Gente, vamos pra Dubai, eu quero ir pra Dubai. Porque eu sou assim. Quando eu coloco na cabeça uma coisa, meu filho, não há Cristo que tira da minha cabeça. Gente, quero ter amiga assim, que manda mensagem pra me chamar pra Dubai. Minhas amigas mandam mensagem pra mim. Ai, vamos no Berk. Ai, vamos no Barco Preto. Que aqui do lado, né? Cidade vizinha. Agora pra Dubai, ninguém nunca me chamou, gente. Meu Deus. E eu fiz a vida de todo mundo um furacão. Aí, uma amiga minha topou ir comigo. Aí, a gente ia em julho desse ano, né? A gente já tava tudo fechado, tudo se universitado, tudo certo pra viagem. Aí, acabou que ela teve... Ela passou na residência, não conseguiu ir. Vixe! Aí, ela pegou e me mandou mensagem em novembro. Outubro, novembro do ano passado. Ai, amiga, tem uma... Porque essa viagem eu comprei em junho do ano passado. Ela, ai, tem uma notícia boa e uma ruim pra te dar. Eu, ai... Pode falar. Ela falou assim, ai... A boa é que eu passei da residência. E a ruim é que eu não vou conseguir viajar mais. Ai, meu Deus. Eu, nossa... Você faleceu nessa hora. Não, eu fiquei muito feliz, né? Porque fazia muito tempo que ela tava tentando e tal. Eu fiquei extremamente feliz. Mas... Aí, eu peguei e mandei mensagem pra essa minha amiga. Que é a dona da agência. Ela falou assim, já tô sabendo. Ela já me ligou. Eu falei, sim, agora? Aí, ela pegou e falou pra mim. Ela falou, ó... Você tem duas opções. A primeira, você continua, né? Você pode viajar. Você vai sozinha. Se você quiser, em julho. Igual, tá tudo esquematizado. Ou tem a opção também de você trocar. Porque eu tô indo com um grupo de brasileiros em março. Aí, se você quiser ir com a gente, eu posso ver o que eu consigo fazer aqui. Porque aí, pelo menos, você não vai sozinha. Eu vou estar lá de guia turística. Ela é fantástica. Aí, eu falei pra ela. Eu falei assim, ah, então troca, né? Aí, pensa bem. Eu inaugurei a loja em fevereiro. E tinha uma viagem internacional. Eu vou fazer em março. Pensa a loucura que foi a minha vida. Quase que o remédio precisa voltar. Quase que o remédio precisa voltar. Exatamente isso. Aí, foi super bacana. Nossa, a empresa, assim, sensacional. A turma que a gente foi viajar, gente, que delícia. Conheci várias pessoas de diferentes estados, né? A maioria deles empreendedores. Ai, que bacana. Então, a gente teve um networking sensacional, sabe? Pessoas mais velhas, mais maduras. Eles são uns amores de pessoas. Então, a gente trocou muita figurinha durante a viagem também. Sobre essa questão de empreendedorismo, né? E fora que Dubai, gente. Quem gosta dessa questão empreendedora Dubai é sensacional. Porque Dubai é empreendedorismo nato, né? Eles construíram tudo. Então, assim, eles construíram tudo no deserto. Aham, tem mais isso. Tem mais isso. E, assim, é hiper florido. Nossa, Dubai a Abu Dhabi. Eu nunca vi tanta flor na minha vida. Então, a gente fica pensando, né? Tipo, como assim no deserto? No deserto. Então, é sensacional. Tanto que eu falei que eu quero voltar lá daqui uns cinco anos. Porque teve muita coisa que a gente viu no comecinho, né? Então, daqui uns cinco anos eu pretendo voltar lá pra me ver como que vai estar. E foram quantos dias que você ficou lá? Oito dias. Oito dias. É bastante. E aí, quando você voltou, eu lembro que a gente até gravou uma matéria, você voltou numa visão totalmente diferente, né? E as pessoas também começaram a olhar diferente pra você. Com certeza. Você sentiu um pouco isso? Muito, muito. Que você ficou mais visada? Muito, muito. Todo mundo. Eu tropeçava no povo na rua, gente que eu nem conhecia. Ah, você tá pra Dubai. Como que foi a viagem? Foi muito legal essa troca, sabe? Várias pessoas foram lá na loja pra gente conversar sobre a viagem. Que legal. Muita gente falou que tinha uma visão completamente diferente de Dubai, porque normalmente quando as pessoas fazem essas viagens de luxo, tipo assim, eles querem mostrar ostentação, né? E não, eu mostrei tudo, fiz o povo viajar comigo. E é assim, é muito isso que eu quero levar pras minhas próximas viagens também, sabe? Eu quero que as pessoas viajem junto comigo. Eu falei que a única coisa que eu pequei demais foi ter levado um celular só, porque na época eu tinha só um aparelho. Então, a bateria do meu celular não durava. Ai, cheio. Porque a gente saía do hotel, tipo, sete e meia da manhã e voltava às onze horas da noite. E eu queria gravar tudo, gente. Eu queria gravar até as lixeiras. Larissa falou pra mim, pelo amor de Deus, eu pensei que você tá gravando isso. Eu falei, se tô e o povo tá amando. Adoro. Eu mesma, ela achou o máximo. Eu via todo dia. Então, o que que acontecia? O triste era isso. Que, tipo, dava meio dia, a bateria do meu celular já tinha acabado. Não dava pra me gravar. Mas eu já falei que as próximas eu vou levar powerbank, eu vou levar dois telefones, eu vou gravar tudo, tudo. Porque vão ser muito interessantes. As duas próximas viagens. Tem uma coisa pra vocês, gente. Então, ó, já pega o powerbank aí, já bota pra carregar, você que tá assistindo a gente pelo telefone, pelo celular. E aproveita e se inscreve no nosso canal. Hoje, recebendo essa empreendedora maravilhosa, minha amiga Gabriela. Ela que é dona aí de várias marcas, a garimpeia, a OTK, tem agora confecção de bolsas, a mulher é uma loucura, ela não tá. Então, youtube.com barra portal Onda Sul, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar a notificação e manda aí pra mim também sugestões de quem vocês querem ver aqui nesse espaço novo e maravilhoso, sendo entrevistado por mim. Gabi, existe muita rivalidade nesse meio, aqui em Caimão do Rio Claro, entre empreendedores nesse mesmo segmento? Como você observa isso? Eu acredito que não, inclusive umas duas eu tenho bastante contato, a gente troca bastante figurinha, mas eu ainda acho que poderia ser melhor, né? Como eu te falei, a gente tá com um projeto aí super bacana, inclusive recebi um convite, né? Vai ser inaugurado aqui no Carmo, a Câmara da Mulher Empreendedora, né? E eu fui convidada pra me ser presidente da Câmara e um dos nossos propósitos é justamente esse, é a gente unir mais os comerciantes, principalmente as mulheres, que eu vejo que as mulheres do comércio, elas são um pouco mais desunidas. Por que, você acha? Você vê isso de que forma, assim? Não sei. Elas não trocam muitas figurinhas? Não, 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 estou falando do meu segmento, mas assim, de uma forma geral. Eu acho que existem muitos grupinhos, sabe? E a nossa intenção é unir mais as comerciantes, porque, gente, aqui no Carmo a gente tem empreendedoras fantásticas, né? Então, assim, a gente precisa unir mais forças pra gerar mais a economia local, né? A economia municipal. Inclusive, lá, eu já montei a diretoria, né? Que vai trabalhar comigo, são mulheres, assim, sensacionais. E eu fiz convite pra mulheres de segmentos bem diferentes, né? Pra gente ter uma comunicação melhor em si. E o nosso intuito é justamente esse, é a gente procurar unir mais as comerciantes da cidade, a gente dar mais apoio pra aquelas pessoas que têm interesse em começar a empreender, né? E esse daí é um projeto muito legal também, que esse ano ainda tá aí. Esse vai ser o último desafio seu desse ano? Pelo amor de Deus, espero que seja. Não, não, não precisa de ser. Você aceitaria outra coisa ou não? Gente, não me convide pra mais nada pra esse ano, por favor, porque eu não... Então, eu tenho tempo pra nada. Você tem dificuldade de falar não? Muito, eu tenho. De recusar? Sério, por que você tem esse probleminha? Ai, gente, eu sempre fui assim, é um problema. É um problema pra você, é um problema? Na verdade, é assim, quando a gente não consegue, né, administrar bem esse negócio, se torna um problema, que eu sempre tive. Mas isso desde pequenininha, desde quando eu tinha lá meus 16 anos, a Dani, que era minha psicóloga na época, ela sempre trabalhou muito isso em mim. Gabi, aprende a falar não, tipo, não posso, não dá, agora não é o momento. Eu sempre quis abraçar tudo, você lembra da época da escola? Lembro de mais, tudo, gente, tudo, é tudo mesmo. Eu tinha que estar lá, eu não estava dando conta de estudar, mas de fazer as outras coisas, era uma beleza. E subia, descia, fazia festival, fazia teatro, dava palestra. E o meu problema do perfeccionismo, né, que eu sou extremamente perfeccionista, então, assim, pra minha saúde mental, eu tô aprendendo, amadurecendo muito isso em mim, de aprender a dizer não, tipo, ah, agora não é o momento, né, ou, nossa, meu Deus, mas é difícil. Mas essas viagens, as próximas, que você não vai querer contar o lugar pra gente, você vai visitar no próximo ano? É, no próximo ano. Então, você já tá, tem a agenda lotada de coisas ainda pra 2023. 2023, o que a gente pode esperar da garimpeia e da Utecar o próximo ano? Olha, tem mais lançamentos? Tem, muitos lançamentos, né, tem uma reviravolta aí. Ah, tem? Não acredito. 2023 vai ser um ano, assim, de muita mudança. Olha, que bom. Na minha vida empreendedora, sabe, dos meus negócios, tem dois grandes projetos que nós vamos lançar aí, que a gente já tá trabalhando nele já tem meses, já, mas, assim, são coisas maiores, que requer um pouco mais de cuidado, de preparação. Então, por isso que eu não consigo assumir muito mais as coisas, sabe? Porque eu já tô com a minha agenda de 2023, eu acho que, sei lá, lotada, gente. Que loucura, gente, não convida ela, por favor, tá? Vamos deixar a minha em paz. Ou se eu falar, não, não acho que eu sou chata, mentira, arrogante, não, não. É só porque, gente, eu preciso ter vida social. Ela tem que descansar também, tá? Ela vai surtar, se ela surtar, não dá nada certo. A gente fica caminhando pra encerrar esse papo maravilhoso, mas antes de terminar, eu sempre faço uma brincadeira com os nossos entrevistados, que é tipo um ping-pong, eu te jogo e você me responde. Ai, meu Deus. Vamos lá? Vamos. Um amor. Uma família. Um livro. Ou um filme também. É. Pai Rico, Filho Pobre. Nossa, é um livro? Nunca vi. É de empreendedorismo? É. Ai, que interessante. Um momento. Nossa. Deve ter vivido muitos momentos já, né? Ai, o show das águas no Burj Khalifa. Sério? Tá gravado na memória? Lindo, né? Deve ser maravilhoso. Nossa, quase morri de chorar. Empreender pra você é... Tudo. 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 Então, gente, essa é a nossa empreendedora Gabi. Gabi, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Porque eu aceito o convite. Foi um prazer te receber. Vou continuar te acompanhando. Sim. Tá nas suas viagens internacionais, que ela vai fazer mais, queridos. E ó, continua assistindo a gente. Não esquece, mais uma vez, de se inscrever no nosso canal, youtube.com.br, portal OndaSul. Eu te espero aqui na próxima semana, com próximos entrevistados, outros assuntos e a gente descobrindo tudo aqui. Um beijo, Gabi. Eu que agradeço. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.